Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria da fé, fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração para escutar com amor e sinceridade a palavra santa de nosso Deus. Depois que Jesus saciaram-se com mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberia, desperto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Amado e amada de Deus, tempo da Páscoa é tempo de qualificar a nossa procura dEle. O nosso coração vive de procura. É preciso procurar aquilo que devemos e que vale a pena encontrar. É preciso que o nosso coração, em meio à procura diversificada, diz todo aquilo, o nosso coração, a exemplo desse povo, procure o Senhor. Para que encontrando-o, nós com ele possamos estabelecer permanentemente um profundo diálogo. Um diálogo que, estabelecido com ele, ele sempre vai nos ensinar. Vejam, quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus então responde, em verdade, em verdade eu vos digo, Estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. O Senhor faz uma advertência muito importante para que o caminho da nossa fé não perca o rumo, a direção e o foco da força do amor de Deus. É tão fácil perder este foco e esta direção por interesses, muitas vezes até porque premidos pelas necessidades. Por isso o Senhor adverte e lhes dá, e a nós, um ensinamento precioso. Jesus diz, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. No diálogo se interessaram, portanto, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E esta é a pergunta fundamental. Ao celebrarmos e vivenciarmos o tempo da Páscoa, nós nos enchargamos desta convicção e da beleza deste amor para nos tornarmos capazes de realizar as obras de Deus. E Jesus, por isso, diz esclarecendo, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Este é o segredo da nossa eficácia, é a força da nossa fecundidade, é a consciência que nós somos chamados a ter para uma ação que seja à altura da nossa condição e da nossa dignidade de filhos, filhas de Deus, discípulos e discípulas de Cristo Jesus. São Beda, venerável, comentando a primeira carta de Pedro, por isso, nos lembra o que nós devemos, neste tempo pascal, de modo muito especial, cultivar e carregar no fundo do coração. Vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, como diz a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. São Beda comenta, este elogio foi feito outrora por Moisés ao antigo povo de Deus. Agora, com maior razão, o apóstolo Pedro o aplica aos pagãos por acreditarem em Cristo, que como pedra angular, reuniu todos os povos na mesma salvação que fora dada a Israel. Chama-nos de raça escolhida por causa da fé que nos distingue, irmãos e irmãs, daqueles que rejeitando a pedra viva Cristo, acabaram sendo eles mesmos rejeitados. Chama-nos também sacerdócio do reino, porque estamos unidos ao corpo daquele que é o supremo rei e verdadeiro sacerdote. Como rei, torna-nos participantes do seu reino e como sacerdote, purifica-nos dos pecados pelo sacrifício do seu sangue. Chama-nos sacerdócio do reino para que nos lembremos de esperar o reino eterno e oferecermos continuamente a Deus o sacrifício de uma conduta irrepreensível. É por isso que o Senhor disse, realizai as obras de Deus, colocando nele Cristo, nele depositando toda a confiança. O sangue de nosso Redentor fez de nós um povo que ele conquistou como outrora o sangue do Cordeiro, libertou do Egito o povo de Israel. É por isso que nós somos chamados a crescer na consciência desta dignidade de povo e como povo caminhar na história para dar à história o rumo de história da salvação garantida em Cristo por sua paixão, morte e ressurreição. Sejamos disso testemunhas, seja esse o nosso compromisso. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar Não só lá na serra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.